A modernização das leis do trabalho foi sancionada pelo governo federal nesta quinta-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto. A iniciativa pode gerar mais empregos e fortalecer as negociações coletivas. O ministro Ronaldo Nogueira abriu a cerimônia de sanção da reforma trabalhista. Ele destacou a modernização das leis que vigoravam desde a década de 40. Segundo ele, as mudanças atendem novas necessidades dos trabalhadores, que não eram previstas há quase 80 anos. Uma nação, ela se estabelece sobre três pilares fundamentais. É segurança nacional, segurança monetária e segurança jurídica. A segurança jurídica nas relações do trabalho é um ponto fundamental para dar sustentabilidade para a geração de empregos. E o terceiro eixo da proposta é a geração de empregos. É pensando nesses 14 milhões de brasileiros, o Brasil com 60 milhões de pessoas sem uma atividade econômica. 14 milhões estão desesperados buscando por um endereço para trabalhar. E a proposta vem para criar um ambiente com segurança, aonde o trabalhador e empregador não fique com medo de contratar. O presidente Michel Temer foi o último a falar. O evento contou com a participação do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Filho, e de senadores. A participação dos três poderes foi enfatizada por Temer como essencial para aprovar uma iniciativa que ganhou a aceitação da opinião pública e de especialistas do setor. Este projeto de lei, eu acho que ele é a síntese, ele é a revelação de como este governo age. E ao lado, como eu tenho dito e redito em todo momento, vocês sabem que o diálogo é o ponto principal, mas é claro que nós somamos a ideia da responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. E quando falamos em responsabilidade social, nós aqui, aliás, estou apenas repetindo, nós estamos preservando todos os direitos dos trabalhadores. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba parabenizou a presidência pela sanção da reforma. Queremos, inclusive, parabenizar o governo, parabenizar o presidente Michel Temer pela sua perseverança, pela sua atuação, no sentido de que saísse, na realidade, uma nova legislação trabalhista, sem que o trabalhador perca seus direitos. Não vai haver nenhum prejuízo à classe trabalhadora do país. Ao contrário, uma flexibilização na área do emprego e, com isso, com certeza, de aumentar cada vez mais o emprego e sair dessa dificuldade que temos aí hoje, 14 milhões de desempregados no país. Mário Borba disse ainda que o setor agropecuário é um dos maiores beneficiados pela reforma, que vai trazer segurança jurídica em novas contratações. Com essa nova reforma, com a modernização da legislação trabalhista, isso abre um leque de negociação, um leque de oportunidade, não só para o setor rural, mas outras áreas no país, a área de serviço, comércio, indústria, enfim, é um novo momento que o país vai viver. Obrigado. 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 Obrigado.